Olá, meninas e meninos, tudo bem? Vou fazer uma florzinha, vou usar a fita de cetim. Essa fita aqui tem 15 milímetros, um centímetro e meio, tá bom? Espero que vocês gostem dessa florzinha. Eu recortei aqui um tamanho 12 centímetros aqui. Vou usar também aqueles pestilhos, ó. Então, vou fazer assim, ó, vou recortar 12 centímetros. Quero te convidar a se inscrever no canal se você não for inscrito, tá bom? E já ativa o sininho, hein, pra não ficar de fora de nada aqui. Ó, tá vendo? Essa cor aqui eu achei super linda. Eu tenho aqui também uma cor mais clara, ó, depois você pode comentar aí pra mim, tá? Depois da florzinha pronta, vocês comentem pra mim qual que ficaria mais bonito, na cor clara ou na cor mais forte. Vou fazer com essa daqui, tá bom? Então, esse aqui, ó, esse lado fosco eu vou colocar ele pra dentro. Vou dobrar e vou dar uma seladinha aqui, ó, de leve, só pra não desfiar. Aí, eu venho aqui e marco também, ó, pra ficar bem certinho, bonitinho a nossa florzinha. Vou usar linha de pipa pra alinhavar... Essa linha. Agora, é uma flor super fácil de fazer, tá bom? Espero que vocês gostem. Vou dobrar o meio, vai tá assim. Aí, ela vai ficar firme, porque eu coloquei aqui a fita dobrada. Ó, e coloco assim. E também, vai ficar como se fosse dupla. Não tem aquelas fitinhas duplas? Eu não sei se tem com essa fita de 15 milímetros, não. Mas a de 4 tem. Eu não sei se tem, eu ainda não usei a de... Essa fitinha de 15 milímetros é dupla, tá bom? Setinha dos dois lados. Aí, o que eu faço, ó. Vou tirar aqui, levantar aqui um pouquinho essa linha. E vou pegar esse pistilho aqui e vou colocar... Aqui, ó. Tá vendo? Prendo ele aqui. Já adiantei aqui algumas pétalas. Ó. Tá vendo? Adiantadinha essas pétalas. E vamos lá, fazer mais uma. Pego aqui um. Dobro o meio. Torço. Pra ficar bem certinho. Ó, dobro aqui, ó. Pra frente. E dobro de novo pra baixo. Aí, eu venho aqui e alinhar. Faço quatro pontinhos. Dois. Se você quiser, pode até colocar aqui, ó. Também, ó. Já coloca. Ó. Três, quatro. Já fica assim, ó. Tá vendo? Se você quiser ter o trabalho de levantar a pontinha, já coloca aqui. Eu acho prático também. Aí, pronto, ó. Esse aqui é o primeiro passo. Ó. Peguei aqui, ó. Um pedacinho de feltro. Cortei com o molde da moeda, que eu sempre faço. E agora, eu vou usar a cola de silicone. Vou passar aqui, ó. Pra depois não soltar, tá bom? Aí, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar aqui, ó. Na minha mão. Vou colocar aqui. Vou passando aqui um pouquinho de cola. Pingo a cola aqui. Nessa parte de baixo, que não vai aparecer. Aí, eu vou colocando um pouquinho de cola. Aí, a cola vai grudar. O pestilo não vai sair, tá bom? Porque se eu deixar solto assim, corre o risco de sair. Aí, eu vou colocando aqui um pouquinho de cola. Só um pouquinho mesmo. Ó, depois disso. Aí, eu vou franzir, ó. Vou puxar aqui. Vendo? Puxei. Agora, eu vou amarrar. Tá vendo? Essas pontinhas aqui vão ficar todas pra parte de baixo. E ela vai ficar assim, ó. Super linda. A nossa flor. Agora, eu vou dar uma ajeitada melhor aqui. Ó, amarrei aqui. Agora, eu venho aqui, ó. E abro um pouquinho. Pra ajeitar aqui as pétalas. Assim, ó. Agora, eu corto. Vou recortar aqui essas pontinhas. E a linha também. Ó, depois que a colinha secar, ele não vai sair, porque tá coladinho aqui. Agora, eu venho. Ajeito, ó. Tá vendo? Agora, eu vou colar aqui, ó. Vou usar também a cola de silicone. Pra colar. E já dá um reforço maior, né? Pra nossa florzinha. Ó. Coloco aqui. E acerto bem aqui. Vou deixar bem certinha. Olha que linda. Se você quiser, você pode colocar uma pérola aqui no meio, ó. Se tiver uma pérola da mesma cor do vestígio, ótimo. Fica lindo. Se não tiver, você pode colocar também um chatãozinho aqui, ó. Uma rosinha. Tá vendo que linda que ficou? Aqui, eu vou colocar uma colinha. Ó, eu vou colocar aqui e esperar secar. Vai ficar lindo, que vai dar um contraste aqui na flor. Aí, eu venho, dou o último retoquezinho nela. E espero, ó. Atrás fica assim. E espero aqui secar. E a flor ficou super linda. Se vocês gostaram dessa flor, por favor, comentem aí. Deixa o seu like. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pelo carinho. Tá certo? Eu estava aqui um pouquinho sumida aqui do canal, gente. Não é porque abandonei vocês não, tá? Tô num processo aqui de alergia aqui com meu filho, cuidando dele. Então, é por isso, tá bom? Mas, estou de volta. Olha que linda que ficou. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande abraço. Fica com Deus. Muito obrigada pelo carinho. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti